Como pode um peixe vivo Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Por me ver assim chorando, sem a tua companhia Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Por me ver assim chorando, sem a tua companhia Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua companhia É isso aí, começar com essa música bonita Que muitos de vocês já ouviram e gostam dessa música Crianças, hoje a nossa atividade vai ser bem legal Vai ser de recorte, colagem e pintura Vou disponibilizar para download lá Essa imagem aqui do aquário Aí vai lá, entra no sistema e pede a mamãe para fazer o download dessa imagem O mamãe que vem assistindo faz o download dessa imagem Ah, não tem impressora em casa, Tiroli Então vamos desenhar o aquário É um círculo E desenha os peixinhos dentro do aquário São possibilidades Viu? Mas se puder baixar Vai baixar lá e vai imprimir Depois que imprimir nós vamos recortar com a tesoura Vamos precisar da tesoura para recortar Vamos precisar de cola Pode ser cola em litro Pode ser cola bastão E vamos precisar de lápis de cor Pode ser madeirinha Cadê madeirinha? Pode ser lápis de cor de madeirinha Pode ser canetinha de álcool Pode ser giz de cedo O que você tiver aí na sua casa Nós vamos recortar todo o vaso E vai ficar assim, olha O aquáriozinho É, vai ficar assim, tá? Criança, pede ajuda da mamãe para recortar Você também vai recortando Já fizemos uma atividade de recorte lá na sala Agora é hora de exercitar esse, olha A mãozinha da tesoura Os dedinhos, tá? Para recortar Então, pede ajuda também da mamãe para orientar esse corte Você vai se aventurando também Aí eu recomendo imprimir, se possível, uns dois Porque se ele errar o corte Pega um outro para poder recortar Ou se o pai quiser dar essa força Mamãe quiser dar essa força Pode recortar para ele, tá? E fazer junto com ele a atividade Bom, vai recortar o aquário, olha Aquário aqui, vai recortar E vai recortar também os peixinhos, olha Eu já até pintei aqui alguns, tá? Vai recortar os peixinhos Olha, eu pintei, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa Eu pintei para poder dar uma amiantada No processo Aí vocês vão pintar também Beleza? Depois que pintar Deixa eu pintar aqui a minha concha, olha Deixar a concha no mar Para poder pintar Vou pintar aqui usando giz de cera Mas você pode usar outros Outros lápis de cor que tiver aí na sua casa, tá? Vou pintar aqui Minha concha Olha só A concha do mar Pronto Já pintei a minha concha Já pintei um pedaço desse peixe Ele vai ficar assim Eu quero que ele fique só com essas três cores E esse outro peixe aqui também Já pintei, tá? E esse outro aqui, olha Agora eu vou pintar o aquário, né? De azul, é De azul Para representar a água do aquário Beleza? Eu vou pintar Continuar pintando com giz de cera Tá? Vou continuar pintando com giz de cera Pronto Olha A concha de pintar deitado assim Preenche mais espaço, tá? Mas você pode também ver outras possibilidades Pode ser em pé, tá? Olha, com o dedinho de coacoá Mas eu prefiro deitado Porque aí, olha Ele preenche Deixa uma textura bem interessante Deixa uma forma de pintar bem legal Olha Como é que fica Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos colar os peixinhos Dentro do aquário Eu vou usar a minha cola bastão aqui, olha Tá? Olha Abri a cola bastão Vou passar cola, tá? Olha só Deixa eu abrir mais ela aqui Vou passar cola, tá? Olha só Isso E vou colar o meu peixinho no aquário Vou colar ele aqui Olha só como ele ficou, crianças É, muito bom Agora eu vou usar a minha outra cola, tá? Eu vou usar a minha cola em líquido aqui, olha Deixa eu abrir ele aqui Vou colar o outro peixinho Pouquinha cola, viu? Não bote muita cola, não Olha Vou botar o outro peixinho aqui Olha como está ficando O aquário E o outro peixe eu vou botar Deixa eu ver Eu vou botar Vou colocar ele aqui Aqui, tipo Como se ele estivesse tentando dar uma Uma respirada assim em cima da água E a concha aqui embaixo E a concha aqui embaixo Olha só Olha como ficou O aquário Muito bom, né? Agora o que eu aconselho a vocês Vocês podem ir até a geladeira E chegar lá na geladeira E colar com o imã, tá? E deixa lá Para que todo mundo da sua casa Quando for pegar uma água Pegar alguma coisa na geladeira Vai visualizar a sua obra de arte, tá? Então, crianças Beijo Essa foi a nossa aula de hoje E próxima semana tem mais Tchau, tchau 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 Tchau